São os desafios que nos são postos perante a nação. E, como último orador inscrito, concedo a palavra ao nobre senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Senhor presidente, Helmano Ferre, estamos encerrando os trabalhos de hoje aqui. Eu quero agradecer a V. Exª que está aqui comigo presidindo essa sessão para que eu possa falar. Quero agradecer a todos os funcionários do Senado, porque está tarde e eu sei que, ao falar, eu acabo adiando a saída dos senhores que estão aqui desde manhã. Vou tentar ser o mais breve possível, mas tenho aqui que fazer o meu papel. E o centro da minha fala de hoje, senador Helmano Ferre, é discutir a reforma da Previdência. Hoje houve um grande ato na Câmara dos Deputados contra a reforma da Previdência. Nós estamos organizando mobilizações populares contra essa reforma da Previdência. Mas antes eu queria falar aqui, o senador Raul, inclusive, foi muito feliz, falando do aumento do preço da gasolina, do diesel. É impressionante como nesse governo do Temer, esses aumentos são constantes. E eu gritei lá, botijão de gás. Porque teve uma política no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, para segurar o preço do botijão de gás, para R$ 30,00. E eles subiram agora R$ 80,00, R$ 90,00. De 15 em 15 dias tem aumento do botijão de gás. E antes de falar da Previdência, eu fico falando o grau de devastação dos direitos dos trabalhadores nesse governo do Temer. Eu pergunto para você que está nos assistindo, alguma coisa melhorou nesse governo do Temer? Porque eles prometiam maravilhas. Diziam que era o seguinte, vamos tirar a Dilma que a economia vai crescer. E o que aconteceu? Sabe quantos milhões de desempregados em 2017 a mais? R$ 600 mil com carteira assinada. R$ 600 mil com carteira assinada. O que cresceu foi, sabe o quê? O emprego informal. Na verdade, houve uma transferência de quem recebia com carteira assinada e passa a receber sem carteira, por conta própria. É a pessoa, assinador humano ferro, que está se virando. Então, teve aumento de desemprego. Mas teve mais. Hoje, a gente está vendo o impacto dos cortes na área da saúde e na área da educação. Febre amarela. Sabe por que está voltando? Porque houve cortes nesses investimentos na área de saúde. Volta pelo país inteiro. A reclamação de saúde, onde você anda, senador Monifer, é gigantesca. Está atingindo estados, estão atingindo municípios. Na educação brasileira, as universidades estão com dificuldade de se manter. Cortes em ciência e tecnologia. E segurança pública faz parte desse processo. Eu vejo muita gente falando de segurança pública. E, de fato, a situação está descontrolada. A população está à deriva. Os policiais também. A quantidade de policiais mortos no Rio de Janeiro. Agora eu fico vendo. No Rio de Janeiro, eles não têm a mínima condição de trabalho. Está faltando gasolina para os carros. E o governo federal o que faz? Senador Mano Ferrer. Corta recursos. Esse governo do Temer. O orçamento de 2016, que começou com a Dilma. Dilma colocou R$ 6,1 bilhões para a segurança pública. O Temer, no ano passado, diminuiu o orçamento para R$ 5,3 bilhões. E 2018 está diminuindo para R$ 3,9 bilhões. Então, cai em dois anos de R$ 6,1 bilhões para R$ 3,9 bilhões. Então, eu pergunto para você. Melhorou alguma coisa com esse governo? As pessoas estão percebendo, senador Mano Ferrer, que o objetivo central desse golpe, porque está acontecendo no país um golpe, é para massacrar trabalhador. Foi um golpe de classe. As grandes empresas, os grandes conglomerados, decidiram o seguinte. Olha, tem uma crise econômica. Para superar essa crise, o que é que eu vou fazer? Apertar trabalhador. Superexplorar trabalhador. Você viu o número de desempregados em dezembro. Sabe por que esse número de desempregados em dezembro? Por causa da reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, infelizmente, vai ser muito dura para os trabalhadores brasileiros, que vão perder muitos direitos. Eles vão poder contratar de tudo que é forma agora. Aquele emprego formal com carteira assinada, esse aí vai dar espaço para todo tipo de trabalho precarizado. E agora, eles querem avançar massacrando o trabalhador, o aposentado. Por que o Temer vai fazer propaganda na televisão falando de privilégio? Eu quero saber onde estão cortando em privilégio. Porque eu vou querer mostrar aqui o que é que é essa reforma da Previdência. É toda em cima do trabalhador. É toda em cima do mais pobre. Isso, inclusive, a maldade desse governo está aí. Eles dizem que as contas públicas estão bagunçadas. E que tem que fazer um ajuste. Eu pergunto a você que está nos assistindo. Você viu esse governo falando de contribuição dos multimilionários? Dos grandes empresários? Dos bancos? Não. O ajuste é todo em cima do pequeno, do trabalhador. É só para o lado. Porque o Banco Itaú teve uma anistia, pelo CARF, de uma dívida de 25 bilhões. A anistia para as petroleiras, as multinacionais de petróleo, foi de um trilhão. Um escândalo. Então, o andar de cima só ganha. E massacram os pobres. Vamos lá. Você acha que esse Temer, que se aposentou com 55 anos de idade, 55 anos estava aposentado, ele tem moral para falar em aposentadoria trabalhador aos 65, 62? E o pior nesse caso, essa idade mínima, é como é perverso para o mais pobre. Porque o mais rico, senador humano, vive muito. O mais pobre, não. Sabe qual é a taxa de mortalidade em Alagoas? 66 anos. Infelizmente, morre mais cedo que é mais pobre. Por tudo. Começa a trabalhar mais cedo. E, na verdade, esses trabalhadores vão trabalhar, vão contribuir e não vão se aposentar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, eu quero falar para você que está nos assistindo. Você sabe que eles estão... Para você se aposentar com o salário integral, o trabalhador vai ter que trabalhar 40 anos. 40 anos para se aposentar com o salário integral. Porque hoje você tem tempo de contribuição 35 e 30. 30 para as mulheres. 40 anos para se aposentar com o salário integral. Todo mundo aqui sabe também. Ninguém trabalha 40 anos de forma ininterrupta. Ninguém. Só quem é servidor público. Trabalhador no mercado de trabalho que tem aquele período que você é admitido. O IBGE calcula algo em torno da sua vida profissional de 9 anos. Então, a pessoa para se aposentar vai ter algo em torno de 49 anos. Calcule isso, senador humano. Calcule isso. Ou seja, quem entra no mercado de trabalho com 20 anos vai conseguir se aposentar com o salário integral lá para os 69 anos. Eu dou um exemplo aqui. Você sabe que professores, a professora, tem aposentadoria especial de 25 anos. Eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Uma professora que entra no magistério, passa no concurso aos 30 anos. Ela, aos 55 anos, se aposentaria com o salário integral. Ela agora vai ter que trabalhar mais 15 anos. Para ela se aposentar com o salário integral, ela vai ter que trabalhar, chegar aos 70 anos. Aos professores, esses lutadores que estão espalhados aí pelo Brasil, tentando educar a nossa juventude, recebendo salários baixos. Vão ter que trabalhar uma mulher mais 15 anos. Porque se ela se aposentar com 25 anos de contribuição, ela só recebe 70% do salário. Essa é a maldade que eles estão fazendo. São os mais pobres que vão perder mais. Mais grave, no cálculo da aposentadoria, hoje em dia, você descarta os 20% dos piores salários. Você faz o cálculo em cima dos 80% dos maiores salários. Querem acabar com isso. Agora são os 100%. Isso vai levar a uma média de redução da aposentadoria em torno de 15%. Tem mais. Essa aqui é uma maldade. Aposentadoria e pensão. Porque hoje você pode acumular. Eu vou dar um exemplo. Uma senhora recebe R$ 2 mil de aposentadoria. O marido dela é um pensionista. O marido dela recebe a aposentadoria de R$ 5 mil. Hoje, como é que é? E essa família tem filhos, tem netos. A renda familiar é de R$ 7 mil. R$ 2 mil mais R$ 5 mil. O que acontece se morre o marido hoje? Sabe o que é que vai ter? Ela vai ter que escolher. Se fica com a dela ou com o do marido. Como o do marido é R$ 5 mil, ela vai abrir mão de dois. E fica com R$ 5 mil. Só que aqui ela vai receber apenas 60% desses R$ 5 mil. Vai receber sabe quanto? R$ 3 mil. Tem um redutor de 40%. Então ela que recebia R$ 7 mil, vai receber R$ 3 mil. Senador Armando Ferrer, o senhor imagina isso, o impacto nas famílias? Porque eu falei de R$ 7 mil, mas a renda familiar pode ser R$ 3 mil. Na verdade, vão cortar pela metade. É muita gente prejudicada. Enquanto os barões desse país, os multimilionários ganham tudo, não pagam nada. É um escândalo isso que estão querendo fazer. Você é mulher. As mulheres são as mais prejudicadas. Sabe por quê? Porque as mulheres, no caso, que hoje têm que contribuir 30 anos, os homens têm que contribuir 35. Para ter o salário integral, tem que trabalhar 40 anos, contribuir por 40 anos. Os homens vão ter 5 anos a mais de contribuição. As mulheres vão ter 10 anos a mais de contribuição. Isso é a cara desse governo misógino. É um governo que não se preocupa, que não tem mulheres no seu corpo. Então, é tudo isso, senador Armando, que vem com essa reforma da Previdência. Isso porque eu não vou falar dos trabalhadores rurais. Vou fazer um discurso à parte amanhã. porque aqui também, senador Armando Ferri, senhor do Piauí, conhece bem o nosso Nordeste. Eu sou paraibano, sou senador pelo Rio, mas tenho muito orgulho de ser nordestino. Estive agora, em dezembro, janeiro, na minha terra, na Paraíba. E a gente vê que aquela fome que existia no Nordeste, porque as pessoas esquecem o que acontecia nesse Brasil antes do governo do presidente Lula. Mas aquela fome que existia no Nordeste, no sertão nordestino, acabou. Acabou por duas questões centrais. O programa Bolsa Família, que o Temer está cortando um bilhão e meio do orçamento do próximo ano, no momento que a fome aumenta. E pela aposentadoria rural, foi Bolsa Família e aposentadoria rural que salvou e acabou com a fome no Nordeste. E aquele é um dinheiro que movimenta a economia. Movimenta muito a economia. Então, eu quero chamar a atenção aqui dos senadores. Eu gostei muito quando o senador Raul pedisse, olha, eu não vou votar, porque fiz uma pesquisa no meu Estado e 78% é contra a reforma da Previdência. Os senhores têm que olhar o que o povo está falando. Tem uma campanha que está sendo lançada, uma campanha por esse país, e nós vamos ter mobilizações do próximo dia 19, as centrais sindicais. Dia 19 é dia 23, é dia de mobilizações a semana inteira. Mas a campanha é a seguinte, quem votar pela reforma da Previdência não volta para o Congresso Nacional. O povo não vai reeleger. Porque é muita covardia num momento como esse, fazer tudo isso. Tem mais, senador Raul. Isso vai ter um impacto terrível na economia. Eu me impressiono muito quando eu falei da segurança pública, porque, na verdade, nós estamos vivendo uma destruição no país. E eu volto a comparar. Porque você pode ser contra o Lula, contra o PT, mas você não pode negar uma coisa, que a vida do povo mais pobre melhorou nesse país. Uma ascensão social de mais de 40 milhões de brasileiros que ascenderam socialmente. 32 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema. E o meu desespero é que isso dói, porque está voltando. O Brasil está voltando no mapa da fome. A gente viu a quantidade de universidades construídas pelo presidente Lula. Escolas técnicas. Nós tínhamos 140 escolas técnicas, foram feitas 504. E começou a entrar filho de pobre e trabalhador. Uma juventude negra, bonita, nas universidades brasileiras. Mas essa elite brasileira não aceita isso. Não aceita pobre, empregada doméstica, trabalhador, viajando de avião nesse país. Então, eu fico muito preocupado, porque a saída para esse momento era fazer o contrário do que esse governo está fazendo. E quando eu falo de segurança pública, olha, eu me lembro, porque a situação é de descontrole no país. O Lula era presidente da República. E um jornalista fez uma entrevista com o traficante-chefe da Rocinha, tal do NEM. E ele disse o seguinte, que estava perdendo homens do tráfico por causa do PAC, porque estava abandonando o tráfico para trabalhar na construção. era emprego. Então, esse nível de desemprego que nós estamos vivendo também tem reflexo nisso. Mas o maior reflexo que tem é o seguinte, são os cortes que eu falei aqui. Volto a dizer, o corte do governo federal sai de 6 bilhões e 100, quando era Dilma, em 2016, para 3 bilhões e 900, agora em 2018, de segurança pública. E o problema é que no momento que a economia está numa crise, você tem que fazer o contrário. você tem que o Estado estar colocando o dinheiro. Você sabe quando o Lula foi presidente, a dívida saiu de 60 para 34. Nós fizemos responsabilidade fiscal, mas num momento de crise como essa, você fazer um aperto como esse, estoura tudo, estoura a segurança pública, aumenta a fome, aumenta o desemprego. Eu queria, senador Mano Feio, dizer que eu estou muito preocupado com o rumo do país e principalmente com a vida do povo trabalhador brasileiro. E quando eu defendo tanto a capacidade do Lula de ser presidente, é que eu estou pensando nesse povo trabalhador brasileiro. A gente pode voltar a fazer esse país crescer novamente, mas tem que priorizar o povo. Aqui as elites desse país acham que os pobres são o grande problema do país. O Lula não, o Lula entendeu que fazendo pelos mais pobres, pelos trabalhadores, você fazia o país crescer. Agora, eles decidiram o seguinte, não querem que Lula seja candidato a presidente de jeito nenhum. Por quê? Porque eles estão ganhando muito dinheiro. Quem deu esse golpe não foram esses parlamentares, o Romero Jucau, o Temer. Eles são simples, são instrumentos. O golpe foi dado pela grande elite capitalista desse país, pelo capital financeiro e eles estão ganhando muito dinheiro. Estão ganhando muito dinheiro. Estão ganhando dinheiro quando exploram mais os trabalhadores, estão ganhando dinheiro com várias isenções, estão ganhando dinheiro porque estão pegando pré-sal, riquezas nacionais, o país está vivendo um processo gigantesco de desnacionalização. Então, eles decidiram o seguinte, olha, o povo é o problema porque eles rasgaram primeiro os 54 milhões de votos da Dilma. A Dilma foi eleita. Eles decidiram tirar a Dilma sem cometer crime. E agora estão dizendo o seguinte, o Lula não pode ser candidato. Sabe por quê? Porque se for candidato, ganha. Porque o povo não quer votar no presidente para fazer essa reforma da Previdência assassina. O povo não quer votar no presidente para tirar direito do trabalhador. Então, eles decidiram que o problema é o povo, é a democracia. E isso é muito grave. Eu, sinceramente, eu acho, e eu tenho repetido isso todo dia, na história do Brasil, a democracia não é a regra, infelizmente. Nós só tivemos cinco presidentes da República que cumpriram o mandato em prazo integral. só cinco. Nós já tivemos seis constituições, duas a 37, 67, em períodos ditatoriais. Então, infelizmente, a democracia no Brasil não é regra, é exceção. E eu acho que o que está acontecendo agora é que eles estão rompendo o pacto pela redemocratização que foi constituída em 88, depois da ditadura. qual era a essência do pacto? Voto popular, eleição livre e democrática. E todas as forças disputavam e respeitavam o resultado. Eles não aceitam mais isso. Estão dizendo para a gente, olha, esquece, vocês não podem ganhar esse processo eleitoral. Então, é isso que está acontecendo, e isso é muito grave. E é por isso, senador Armando, que eu digo que vai ter muita resistência, muita luta popular. Nós vamos recuperar esse país, e eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Porque o que eles estão fazendo é um projeto tão bárbaro contra o povo que nós vamos levantar esse povo. E se eles acham que eles estão destruindo o Lula, eles estão fazendo justamente o contrário. Eles estão transformando o Lula num mito. Eles estão transformando o Lula numa lenda viva da história desse país. Vamos prender o Lula por um triplex que não era dele? sem prova alguma no resultado do TRF, quatro combinado, porque os três votaram 12 anos e um mês. Porque se fosse 12 anos estava prescrito, sabia disso? Botaram um mês só para tentar prender o Lula. Eles acham que vão ser assim, que vai ser assim. Estão transformando o Lula num mito, numa lenda viva. daqui a 30, 40, 50 anos, se falará no nome do Lula, se lutará por direitos sociais falando de Lula, se lutará por trabalhadores falando de Lula. Então, eu vejo esse pessoal com pena, porque eu tenho uma certeza histórica que nós vamos vencer esse processo, nós vamos recuperar a democracia. E agora, senador Mano, eu digo com muita convicção, falando da admiração que eu tenho para o Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele está sereno, você conversa e ele está tranquilo, porque ele sabe que a justiça está do lado dele, ele sabe que o que fizeram com ele foi uma grande injustiça, é uma perseguição implacável. Então, eu quero dizer uma coisa, nós vamos resistir. Olha, tem gente que achava que era só condenar o Lula no TRF4 que ele não seria candidato, eu devo dizer que são coisas completamente diferentes. A regra eleitoral, as leis eleitorais são outras. A impugnação é um ato posterior ao registro de candidatura. Eu encerro minha fala dizendo que nós do PT tomamos a nossa decisão, nós vamos registrar Lula candidato a presidente da República no dia 15 de agosto e vamos começar a campanha com o Lula, programa eleitoral com o Lula e quero ver eles fazerem a violência no meio do processo eleitoral. São eleições de 45 dias. eu quero ver eles dizerem para o povo no meio do processo eleitoral lá frente, não, eu vou tirar ele. Eu quero ver o que vai ser esse processo, porque eu tenho certeza que o povo brasileiro vai se levantar e o povo brasileiro não aceita covardia, injustiça. Se os senhores achavam que nós do PT íamos aceitar isso, discutir um plano B, procurar um outro candidato, os senhores não entenderam que nós vamos levar isso à frente porque está em jogo aqui a vida do povo trabalhador. Eu encerro nesse último minuto, senador Humano. Agradeço muito a Vossa Excelência e peço desculpas aos funcionários por estar me alongando aqui. Mas o que nos move e o que move o presidente Lula e dá força a ele é a causa do povo mais pobre desse país. Quando você luta por uma causa, quando você tem o ideal, você tem força para enfrentar as adversidades. E eles nunca imaginavam, senador Humano, que depois de toda essa perseguição, depois do golpe, da perseguição do que houve, Lula estaria aí em primeiro lugar com 38%, pesquisas ganhando no primeiro turno. Eles subestimaram, sabe o quê? O povo brasileiro. A ligação do povo brasileiro com o Lula porque o povo brasileiro mais pobre sabe que sua vida melhorou no governo do Lula que ele era valorizado. Então, eu encerro aqui dizendo que vai ter muita luta, tem muita disposição nossa para defender os trabalhadores e a primeira luta dessa batalha é derrotar essa reforma da Previdência. Por isso, na semana do dia 19 ao dia 23, eu chamo todos os brasileiros a fazerem manifestações nas suas cidades. As centrais estão chamando, todo tipo de movimentos sociais estão mobilizados para a gente derrotar de uma vez por todas essa reforma da Previdência. Muito obrigado. Agradeço os palavras de V. Exª e considerando que não há mais nenhum orador inscrito, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. Agradeço a V. Exª Sessão Plenária